O DJ, o DJ, fala mano, aumenta o sonho Louca, louca sim, mas por você gatinho, tá perdido é Perdido na putaria A pista não vale nada né, vou dançar que é melhor Não tô valendo nada, então joga Balança, balança esse po- Gosto quando cê me olha Tu gosta gatinha, tu gosta mais de que? Quando eu puxo seu cabelo Ah, mas puxar cabelo eu não gosto não, dói Oh, pra que ficar dando show Tu é em tu né menina, e tu fica dizendo que é show Quer saber, eu vou pra casa dormir, que é o melhor que eu faço Foge de mim baby Vou fugir sim pra ver se tu fica com saudade de mim Diga o feitiço que você jogou em mim Eu não joguei feitiço nenhum, é só que eu sou muito contagiante, aí tu me quer Deixou minha cama marcada, completamente obcecada É, eu tenho esse dom mesmo Brincadeira, eu quero te ver dançar Tá bom, eu danço pra você Cadê a boca que não chega, hein? O que foi, hein, mulher? Deixei de casa pra ir pro baile da RQ Menina, e se tua mãe descobrir Tu fala que eu tô com você Como que tu conseguiu fugir de casa, hein, menina? Leio o muro de shortinho Porque tu não foi pelo portão de fininho O portão tava trancado Fora que hoje tem muito boy pra gente se beijar Eu vou passar sarrando, jogando cabelo neles Vou passar sim Oi meninas, vocês querem comprar esse sonzinho? Não, obrigado Que menina simpática Ela tá fazendo o trabalho dela, né, Cadu? Eu ludei canto quando eu brotei na área Vai lá então, pô Vou mandar uma proposta que não dá pra recusar Que proposta? Tu vai chegar falando o que pra ela? Ponto house na língua, amor Parecendo com a boquinha moça Alô, vem a trabalhar hoje que precisamos de você Fico da manhã, um dia amanhã sem Eu não quero saber, você vem ou não? Tá tudo rodando, tô pra lá de beijo Tome um banho e venha rapaz, é seu emprego Eu tô na maqueijada Quer saber, precisa vir, mas não tá demitido Chorei Na maqueijada eu chorei Que carinha de bebê é essa, Juliette? Eu tenho a cara de santa, mas não se engana Pensa que fiquei até nervoso agora Meu cheiro vicia, meu toque alucina O doce do seu paladar Esse terceiro viciante que tu tem Começa a fazer efeito nos homens Salivar, derreter, deslizar E a segunda etapa, hein? Te faz viajar sem sair do lugar Eu acho que tu tá me viciando em tu já Tu é bruxa, é? Que cara é essa, Luan? Vamos terminar Do nada tu quer terminar comigo? Não tá dando certo Tá dando certo sim Eu que tenho que aguentar várias coisas caladas Tu quer terminar comigo? Eu vou embora da sua vida, mas eu vou levar seu moletom Ela foi embora com meu moletom É, mano, tu foi querer terminar, olha aí E pra judiar, deixou o cheiro dela O app de pô lá só pode Senta aqui Eita, poxa, o que eu fiz? Então quer dizer que você era infeliz no nosso relacionamento? Infeliz? Eu não tô entendendo nada A gente ainda tá junto e eu tô muito feliz Então se administrava três, quatro ao mesmo tempo? Quem te contou isso? Tava comigo, e tava te amo Falava de filho, brilhava o olho Pô, amor, eu posso explicar? Não acredito no que esse povo tá falando, não Eles querem ver a gente separados Não sei se eu termino ou se eu te interro, seu louco Pera, vem cá, eu te amo Seu narcisista, seu covarde Eu tô cansado, eu não vou ficar aqui ouvindo tudo isso, não Você não foi homem de verdade Até nunca mais Ei, mano, que cara é essa, hein? Me apaixonei Eita, fala mais dela aí Tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu Estranho, conta mais dessa mina aí Ela é do tipo que acaba uma família Mas se encosta nela uma vez Tu tá gamadinho por ela, né? Agora eu tô apaixonado Mas essa mina aí que tu tá falando não me é estranha, não Tu não pega ela Não, relaxa, se for quem eu tô pensando é minha ex Olha onde eu entrei Calma, amigo, pode ficar tranquilo, eu já segui em frente Tô aqui pensando em cada movimento dela Boa sorte aí pra você, felicidades E aí, gatinha, bora fazer um TBT Adeus, Fernandes Bora, porque tu postou que tu tá solteira no teu Instagram, hein? Coisa que eu não sou Por isso mesmo fiquei sem entender Tô voltando pro zoteio Você, no caso, vai terminar comigo Tu vai morrer de saudade de mim Eu vou preferir sentir saudade que viver essa faça Que faça, tu não vai conseguir viver sem mim, não Acabar com a gente é assim Não é final E quando você vai voltar? Com amanhã ou depois Então eu vou com você Pra vida do interior Isso Ô Luiz, o que é isso na tua mão, hein? Copos vazios E por que tu tá colocando no ouvido? Silêncio e ruído Tá ficando é louca, viu? Luiz, ouvindo um copo do nada Tu tá precisando aí de ajuda Vou dizer o que eu faço Vai arrumar um psiquiatra e me dar esses copos Traz de volta Se tu não deixar esses copos de lado Tu não vai se conectar com o mundo, Luiz Não vou te ajudar mais não Tu não quer ajuda Só porque eu tomei uns copos Tu tá aí surtando E eu nem sei porquê Que paz que tu nunca teve Eu preciso, gente, de um médico, menina Tô tentando Mas tu tá chorando Por causa de copos Só teria um pouco pra mim Quer mesmo os copos de volta? Nem que eu me acabe no fim Toma, se vira aí Bojão, o que tu tá vendo empolgado aí? Fotos suas sem roupa Oxe, me respeita quem te mandou isso Tudo ficou na minha casa Quem tirou essas fotos? Eu estava louco Ninguém mandou tu tirar essas fotos Orgulho ferido Não, meu amor Tu só tem muito amor próprio e eu não tenho Amor próprio é bom, mas o seu é mais A gente sempre dá errado, Jão Eu vou te fazer lembrar Que a gente não deu tão errado assim Eu tenho até medo das pessoas descobrirem Que a gente já se pegou Vou dizer pra todo mundo Você nem tá doido, eu lhe mato Mas por que tu tá me olhando assim? Eu quero te louver E aí, amiga, como tá teu namoro? Ele me abandonou Mas, amiga, eu acho que ele vindo ali, olha Por que me bloqueou? Também, Bruno, não tinha mais como continuar falando contigo Tua atitude é só de criança O que foi que eu fiz? Tu é muito ciumenta, não deixa nem respirar direito Aí eu fui trair você Por que não me falou? Faltou coragem de te falar Aí eu fui te bloqueei Tu tá indo pra onde, hein? Tô indo na sua casa Ela não tá mais lá não, sua doida Não é assim que vai se livrar de mim Meu Deus do céu, tu não é normal, não? Misericórdia E nem pensei em fugir E eu vou ficar pra tu querer me matar, é? Eu vou te encontrar Eu vou é ir embora Foi homem pra começar Tem que ser pra terminar Por favor, faz maldade comigo não, pô Não é assim Então você não vai me atacar Quem planta maldade não colhe o amor no fim Ei, Dani, que cara é essa, hein? Você sabe a diferença De um homem pra um moleque Sei sim, homem sou eu E moleque são os outros Quer saber, esquece Não, agora que começou, continue falando Amor, eu vou contar minha versão Pode começar a falar Que eu já vou mandar pros meus amigos Que você vai me elogiar Mas cadê que cê conta Que senão meu conto E arregou pra mim Eu arreguei Eu fiz até melhor do que eu prometi a você Não durou nem cinco minutinhos Não durou nem cinco minutinhos Eu sou uma lenda Por aguentar quatro minutos e meio, pô Vai inventando Vai mentindo Se não quer acreditar Eu não posso fazer nada Você não é homem pra entender Não vou gastar minha saliva Quer saber, esquece Alô, rapaziada Se liga na parada Ih, já vem tu falar da tua mulher de novo Ela saiu e não voltou Acho que ela foi esparecer a cabeça, pô Nem um menino ela levou Vai que ela queira sair um pouco sozinha Ligou um tal de personal Pronto, tá explicado Ela foi treinar, ficar gostosa pra tu Eu tô até passando mal Deixa de coisa, tua mulher é fiel, pô Saiu de top, saia curta O que é bonito é pra se mostrar Tu tem que ter orgulho que ela se cuida pra tu Nem levou um celular Vai que ela esquecer, tu tá muito preocupado E como é que eu vou ligar? Tem que acreditar mais nela A confiança é a base de um relacionamento Traição não me assusta Claro que não Oi, personal Será que eu vou berrar? Vai, vai, meu Será que eu vou berrar? Ô Flora, tu vai mesmo terminar comigo Quando tu voltar, tu já vai ter me perdido Se eu te perder é pra ter que encontrar Eu vou te esperar, mas não demora não Quem sabe eu te encontre lá em Salvador Tu sabe que eu não vou pra lá No carnaval quando você for lá Ah, no carnaval talvez eu vá sim Mas tu não ia pro Rio Minha nave voa por tanto lugar Deixa eu pilotar essa tua nave aí então Que a pilota só sendo meu piloto Porque eu não tenho o que esse teu namorado tem, hein É, isso aí eu não sou mesmo não Eu sou mais direto Mas o que mais ele tem? Um bom moço Estudioso Atencioso Corajoso Companheiro Verdadeiro Não é possível Eu tenho que ter alguma coisa melhor que ele Fala aí pra eu botar defeito Se precisa Perigoso Faz o amor Serve a mesa Ora, já entendi Tu falou tão bem dele Que quase eu tô indo ficar com ele Nathan já tá bebendo uma hora dessa Uma dose de saudade misturada Com paixão me deixa com a cabeça quente E embriaga o coração Tá desentregue mesmo a bebida, viu E tudo isso só porque levou um pé na bunda A gente se entrega A gente se entrega Tá chorando, ué Chora sem querer Tu tem que superar essa mulher, menino Ela não te fez bem Estou ficando louco, apaixonado O coração tá machucado De tanto é tua pancada de amor Eu entendo, mas bebê não vai adiantar de nada A saudade vai continuar aí Saudade para se cerveja quente com veneno Desaprende doido pra matar a gente E a saudade é o terror Mas saudade não vai durar pra sempre, Nathan Saudade é uma doença, matadeira Castigo de feiticeira Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Se tu não quer conselho, fica aí Tu, tua cachaça e tu Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz E é da tua conta, fofoqueiro Olha, todo mundo está comentando O seu cartaz está aumentando Estão comentando porque não tem o que fazer Por que guardar só pra um Se eu posso ter vários, meu amor Dizem que o seu coração Voa mais que avião Mandem eles tomarem conta da vida deles Porque eu tenho mais o que fazer Vai trair o marido Em plena lua de mel Ei, mano, será que existe mulher que não depende de homem? Tem mulher que não depende de homem E é difícil de conquistar, né? Já que elas têm tudo Problema delas Como tu conquista uma mulher? Poste meca, fepa Ei, quem é aquela menina que tá vindo pra cá? Essa é minha vida Gata ela, mano Tem várias amigas Arruma pra mim Tanta aquelas boas Tá bom, amor Ela liga de ganhar uns presentinhos Não liga de ganhar um presentinho Tu nunca passou por uma crise financeira, não, mano Porque tu vive esbanjando dinheiro Crise Eu nem conheço essa palavra O que tu fez pra ficar rico desse jeito? Humildade vem primeiro Igor, eu trouxe uma amiga pra seu amigo O nome dela é Jéssica Meu nome não é Igor Eita, amor, desculpa É que eu tô passando mal direto Tu tá tonta ou tá com febre Só um pouco tonta mesmo, mas passou Amigo, ela tá te usando Ô Dani, por que tu tá tão impaciente, hein? Peça cheia Tu só vive com essa cabeça cheia agora Igual a memória do meu celular Isso é por causa daquele teu bote que ensina de gaia Entrei na galeria Pra fazer o limpar Peça adivinha, tu achou foto com aquele macho Mas tu apagou E até apagaria E por que tu não apagou? Ela tava tão linda Eu sabia que era com aquele macho Foi aí que bateu Uma saudadezinha Não, amiga, tu vivia brigando com ele, hein? Se eu pudesse fazer um make-up na vida Remove as bilhas Tu tem que remover essas fotos do teu celular Ô menino, eu não posso mais ficar com você Na verdade, eu nem vejo motivo pra estar contigo Todo motivo tem Pra gente ficar junto Que motivo, me diz? Tu dança, eu jogo bola E tu acha que esse é motivo? Nem meu pai vai deixar a gente namorar Teu pai vou conquistar Até parece que vai ser fácil Ele vai nos aceitar Tu é tão seguro que chega cativa Com nós eu vou lutar Então vamos lutar juntos A gente tá lutando pro teu pai me aceitar, Camilinha Mas parece que ele nunca vai me aceitar Enquanto ele não aceita, a gente se encontra Onde? Porque eu não sei mais nenhum lugar pra gente se ver Na quadra da escola O que tu viu em mim pra me querer tanto, hein? Tu me trata com carinho Claro, tem que tratar uma princesa como tal, né? Eu escolhi você pra ser o meu benzinho Ferrou, Camilinha, teu pai E é nessa mistura de dançar com joga-bola Eu acho que ele bebeu e vou aproveitar Você aceita namorar com a sua filha Combinação perfeita, só love toda hora Que cara é essa, Manu? Tás apaixonada por mim, é? Todo mundo falou Falaram o quê? Que o nosso amor Era frágil demais Pois aqui não é, ficou ouvindo esse pouco não, pô Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu te amo, vida Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Todo mundo tava errado, né? Galando a boca do mundo Depois eu falo consigo Minha mulher tá aqui Ei, Camilinha, quem é essa menina que tá vindo, hein? A menina da quebrada Fiquei sabendo que o povo critica tanto ela, né? Desde os oito anos sendo criticada Que chamam ela de quê, hein? Sem futuro, mal criada E eu não entendo por que o povo fala tanto isso dela É muito fácil você apontar Bem sentadinha Pior que é mesmo Nunca se coloca no lugar do outro Ô Luísa, o que tu tá fazendo aí, hein? Lambendo teu suor Que nojo tu tá a cada dia mais estranha Eu sinto escorrer Sai de perto de mim, doida Eu vou jantar você, jantar você Eu mesmo não Ai, caralho Desculpa, Luísa Sei que tu gosta Claro que eu não gosto de machucar você, né? A dona aranha subiu pela pared Sai fazendo feitiço, ué Vem a chuva forte E a derrubou Misericórdia, o que é isso, hein? Já passou a chuva O sol já vai surgir E a dona aranha continua a subir Ô Ana, cadê tu, hein? Já tô chegando Menino, eu pensei que tu não vinha mais Esse ingin que cê tá tomando me fez demirar Mas tá tão gostoso Tô vontade de ser esse canudinho Precisa ser esse canudinho pra beijar minha boca não, bebê Aí essa língua passando em mim Tu tá uma safada, Ana Você tá estranhando Eu tô estranhando muito, tu não é assim? Cê começou a se preocupar Me preocupa assim, tu tá tão livre Ultimamente, nem me manda mais uma mensagem Nem me liga Eu ainda lembro das tuas clipes de filme na rua Eu louca gritando seu nome no meio da rua Eu nunca mais vi essa ciumenta São coisas que você não vai ver nunca Se deixasse de me amar, foi Vieram me falar que tu tá até saindo sozinha por aí Ninguém te fala que me viu chorando E tu chora por ninguém, menina Ai, amigo, eu tô sofrendo por um macho que não me merece Não era tu que tinha um coração blindado É, amigo, mas as coisas mudam Ele me disse que eu era a única E não caía nesse papinho safado Mas eu caí e de cabeça tinha nem um paraquedas Tá toda apaixonada Eu ainda tô mesmo, por isso que eu fico chorando pelos cantos De volta gostoso, morde seu pescoço Meu love é cachorro e sem sentimento É, bem que dizem, né? Pra esquecer um tem que ter outro, então eu já tô dentro Dentro do meu quarto tu joga de lado E na minha cama é só no movimento Esse é meu marreto Vem sentir o gosto da maçã Ela tá tão bonita que eu acho que eu vou provar assim Tá tão gostoso, mas eu tô sentindo um negócio estranho O que você quer, minha mestra? Lá no meu café fofo até de manhã Tu tá aí posturado Tava te esperando, Anitta De radinho na cintura Ah, é porque hoje eu quero fazer uma festa Me arrastar pro teu barraco A festa vai ser lá mesmo Hoje eu vou bagunçar jogando a rapa Pois bora que já sei os convidados, chega Soca, 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 soca Renato vai pra onde não tô entendendo a pressa Eu tô indo pra festa que eu não posso perder Quando Priscila chega é que a festa começa E tu é o que pra festa só começar quando tu chegar? Foi perigosa Já tá testando o espanhol, é? Eu fiquei sabendo que só tem gringo lá Vai ser a festa do ano Bora logo que hoje eu quero dançar a noite toda Ei Tris, eu tô sabendo de uma festa Que até a Anitta e a Priscila vai, é verdade O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Eu vou mesmo sem ser convidada, não tô nem aí Sem fazer a lade Ah, é segredo né, quem mais vai tá nessa festa? Tropa do rosto, só tem menino selvagem Ai, já gostei, esses meninos selvagens são gatinhos Só tem moleque astuto Ai, é que eu vou mesmo de penetra Oi, menino, tu tá fazendo o que, hein? Vem do mundo a rodar Tu tá muito estranha Eu sempre fui assim, eu sempre fui assim Mas eu tô reparando agora Tenho muito a mostrar Vai mostrar o que? O mundo rodando O mundo diferente Onde se viver Tá expiando de verdade Para ti, tu matei o remédio, foi Não existe limite pra se divertir Go power, vamos nos divertir Se divertir onde, menina? E dá a mão, me segue, eu sei pra onde Eu vou, mas você fica assim Que nem tu é culpa tua Felicidade a transbordar Tás pensando em que, amiga? Eu quero um garoto feio pra ser namorado Do nada isso Um garoto estreboça pra andar do lado Cansou de levar chifre, fui Não ligo pra aparência, só pra energia Legal da tua parte, amiga Eu amo garotos feios Fazem de tudo por mim Ah, entendi Tu gosta porque tu fica no poder, né? Não vista essa roupa, por favor E eu não vou colocar essa roupa, por quê? Meu coração pode pensar que é despedida No momento é, né? Eu tenho que trabalhar Vamos fingir que o sol ainda não chegou Ô Zé, tu vai apagar os meus boletos? Meu medo é te deixar engamar em outra boca E não volta mais Isso é caso de terapia Só de pensar já dói Olha, agora deixa eu isso Não eu vou me atrasar, viu? E aí, princesa, tá bem? Me chama de princesa Ah, tá Escuta o que ele quer falar, amiga Fica comigo porque eu tô no high Não quer isso, gatinho Eu te acho linda de verdade Sei que tô noite Pinto não, queria que tu fosse meu anjinho pra eu dar carinho Tá achando que eu vou ficar quietinha Pega de sentinho enquanto você beija o baile todo Eu não iria fazer isso com você, não Princesinha, também faço rolo Ô mano, por que tu tá olhando pra trás toda hora? Sei que na rua E ela me viu Tua namorada Diz que é me adora E onde foi que ela te viu? Na rua da água Ah, entendi Eita, mano, olha ela vindo ali Passa pra casa agora Se controlar a vida Se controlar Por que tu fugiu de mim? Eu usufrui E quase toda a minha grana Eu não sou assim não, meu amor Eu tenho dinheiro Quer ir pra Dubai Claro que eu quero, amor Tu tá indo pra onde, Léo? Hoje eu vou sair pra te superar Me superar nada, a gente ainda tá namorando Minha boca tá pro crime Pronta pra beijar Tu quer ser solteira? E eu vou tacar fogo nesse rolê Você não vai, Léo Volte agora Morra, amor A citona não me ajuda Fico aqui imaginando Tudo que a gente pode fazer Quem é tu? A gente mora pertinho Até o mesmo DDD Entendi Então vem pra cá no avião Que naturalmente vai acontecer Não, obrigada Eu nem tô solteira Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Porta a minha mão na tua cara Com maldade Toma pó que poda Tu é doido Meu pai do céu Ô amiga É aquele boyzinho Outro que vocês ficaram Não deu em nada Ficou comigo ontem Hoje mandou mensagem Isso não é bom É que meu coração É a prova de saudade Assim tu nunca vai namorar, amiga Eu sou desse jeito Cê sabe Tu tem que deixar alguém Ser teu lovezinho E tentar ser meu love Preparar pra canseira Ô bichinho Agora deve tá sofrendo Achando que tu não gostou Do beijo dele Mais um boy que sofre Por causa da boiadeira E aí pessoal Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like E se inscrever no canal